Hoje, 21 de maio de 2024, tô aqui ó, aqui é o leito do rei marim, aonde nosso governador Renato Casagrande tá fazendo essa marca de renais, aqui é a segunda ponte, ali é Jardim América, aqui é a Desportiva Ferroviária, lá de cá, cobre de baixo, Vila Velha, aonde tá saindo aqui agora, tá fazendo o aterro aqui agora, tá pra onde vai ser feita a ciclovia, ó, tá bem adiantado já, logo logo, chega ali na ponte preta, vou lá na frente, vou mostrar pra vocês, aonde foi a barreira, que é aonde os carros tá passando por aqui, que vocês na estrada, então lá naquela ponta lá, vim andando ó, é aqui que foi feito aqui o corta-ri aqui ó, pra poder, as caçambas passar pra, jogar a terra aqui atrás, vou caminhar mais um pouquinho pra ali, continuando aqui ó, tá do lado, aqui nessa ponte ó, onde eu já tô aqui ó, do lado de cá, ali na frente aqui ó, é a ponte do cabelo, aqui é a segunda ponte ó, e a máquina passa tudo aqui ó, pra poder espalhar o material lá, é isso aí ó, e fica na paz todos, pra salva maravilhosa do nosso governador Renato Cabra Grande.